Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês Onde eu fiquei devendo para o pessoal do canal aí A como trocar uma gacheta ou uma borracha de um refrigerador Eu fiz um vídeo ensinando como substituir uma gacheta que é encaixada Mas existem gachetas pessoal que são desse tipo aqui Colada por detrás do painel, tá vendo aqui? Aí você diz, e nesse caso, como fazer? Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Aqui está a gacheta nova Nunca dobre, nunca amasse a borracha nessa posição pessoal Porque se quebrar o ímã que tem aqui dentro A borracha já não vai colar como antes, tá? Então muito importante, nunca dobre, nunca amasse a gacheta nova Primeira coisa que nós temos que fazer A gacheta é colada pessoal Então com a faquinha Faça um corte aqui nessa posição Tá? Corte a borracha E depois o que é que nós vamos ter que estar fazendo? Puxar sempre para fora Nada na vertical, sempre na horizontal A gacheta para que ela possa descolar-se Deixa eu fazer mais um cortezinho aqui Pera aí um pouquinho Que nem vocês podem ver Cortei aqui A gacheta, tá vendo? Cortar bem no pezinho pessoal Para tirar essa parte interna daqui Tá vendo aqui, olha Essa parte interna Tirando essa parte interna daqui O que é que a gente vai fazer agora? Puxar sempre para fora a borracha Se vocês perceberem que ficou Algum pedaçozinho dentro Tem que tirar Não pode deixar Que nem esse pedaço aqui ficou um pedacinho Olha Vou ter que estar tirando Pera aí Está aqui, olha Então se vocês perceberem Que esse lado daqui rasgou Ficou Algum pedacinho Que nem tá vendo aqui, olha Tem um pedacinho aqui dentro O que é que você faz? Vai no sentido contrário Não pode ficar nada da gacheta Aqui atrás do painel pessoal Senão a gacheta nova Não vai conseguir assentar Sempre puxando com cuidado Para não quebrar esse painel aqui Porque se quebrar esse painel Vai dar problema para a gacheta Fazer uma boa vedação Então sempre puxando Nessa posição aqui pessoal Tá vendo? Com muito cuidado E carinho Para não quebrar o painel Sempre puxando para fora Tá vendo? Está saindo totalmente, olha Tá vendo? Como tá saindo de boa Qual vai ser O próximo caminho Depois que eu tirar Toda a borracha Essa borracha daqui Ela vem com a abazinha Muito forte Muito resistente Tá vendo aqui? É justamente Essa aba daqui pessoal Que vai ficar encaixada aqui Atrás do painel Então o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar de tirar essa borracha E vou encaixar essa outra Aqui para vocês verem Então veja só pessoal A gacheta aqui Primeiramente eu prendi A parte de cima Tá? Sempre que vocês forem Prender Prenda sempre Da direita Para a esquerda Primeiro encaixe Esse lado Saia encaixando A parte superior Para depois Está começando As laterais Vocês podem ver que Essas abas aqui Elas são encaixadas Tá vendo? Então como é que você faz Para estar encaixando Essa borracha Basta com a faquinha Levantar um pouquinho Aqui assim E ir encaixando Essas abas Beleza pessoal? Vou terminar de encaixar Ela aqui agora Para vocês verem Como ficou Então Prendeu a parte de cima Prendeu a parte de baixo É a hora de prender As laterais Sempre da Mesma forma Pessoal Com a faquinha Levanta um pouquinho O painel E sai Encaixando A aba Da borracha Da gacheta Beleza? Então pessoal Está aqui a gacheta Substituída Tá? Que nem vocês podem ver Eu vou fechar ela aqui Para vocês Dar uma observada Às vezes acontece Do seguinte De não estar Fechando bem em cima Aí você diz Mas por que isso acontece? Pode ser A porta Que está empenada A porta Estando empenada Você consegue Puxar Ela um pouquinho Fazendo isso aqui Olha Devido ao peso Da porta Às vezes acontece Da bucha Sofrer desgaste E às vezes A gente passa Um secador de cabelo Quando ela fica Muito aberta Aqui Agora para isso O gabinete Tem que estar Bem apoiado No chão Beleza pessoal? Então vamos lá pessoal Se de repente Você trocou A gacheta E a mesma Ficou com pequenas Aberturas Não ficou Vedando legal O que é Que nós fazemos Nessa situação Você pergunta Tira A porta Superior Primeiro Solta A dobradiça De cima Tira A porta Que é apenas Encaixado Está ali A porta No chão E com a ajuda De um secador De cabelo O que é Que a gente faz Pessoal Vamos Passar O secador Na gacheta Nunca Demore muito O secador Em cima Da gacheta Porque pode Derretê-la Então vamos Passar o secador De cima Abaixo Aquecendo Um pouco A gacheta Que com certeza Ela vai Se moldar No gabinete As vezes Esse gacheta Que a gente troca Ela molda Rapidinho Mas Existe Gacheta Que a gente Tem que dar Uma aquecida Nela Para que a mesma Possa Se moldar No gabinete Normalmente Essas Partezinhas Daqui Olha Gostam De ficar Abrindo Então o que é Que a gente faz Dá uma puxadinha Aqui assim Dá uma ajeitada No imã Fecha Fecha Ela E passa O secador Se por um acaso Você trocar A gacheta E a mesma Ficar soltando Na lateral Basta pegar um pouquinho De super bonde Pessoal E dar um toque Para travar A borracha Uma pequenina gota Aqui no canto Para travar A borracha Que ela não solta Então se a gacheta Ficou com pequenas aberturas A solução É O secador De cabelo Beleza Essa daqui Está vedando legal Está vendo Vou mostrar O outro lado Aqui para vocês Verem Está aqui também Olha Fechando Direitinho Muito fácil De trocar Não é difícil Tá Agora vou estar Colocando A porta superior Espero Ter ajudado As pessoas Que solicitaram Esse vídeo Daí Como Trocar Uma gacheta Colada Do refrigerador Esse É um Refrigerador Da marca Electrolux Modelo DC49A Beleza Pessoal Fica mais Essa dica Do Dr. Refrigeração Para vocês Se gostou Deixa sempre Aquele like Se não gostou Que Deus te abençoe Da mesma forma Tchau 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 Tchau